Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Avanço na SF e possível novo dono. Conheça a 777 Partners, empresa que pretende ser a investidora do Vasco. Após a viagem do presidente Jorge Salgado ao exterior, o Vasco avançou para ter um dono. A negociação foi feita com a empresa 777 Partners, que pretende adquirir 70% da SF do clube. Assim como investir 700 milhões de reais. Esse foi o primeiro passo para uma transação que ainda depende da aprovação dos conselhos deliberativo, fiscal e de beneméritos. Diante da negociação, uma das principais dúvidas do torcedor vascaíno é sobre quem é a 777 Partners, como ela tem se saído no futebol mundial. Ela é uma empresa norte-americana fundada em 2015 com sede em Miami, nos Estados Unidos, e investimentos privados em diversos setores. Aliás, aviação, serviços financeiros, seguros, mídia e entretenimento. Galeria. Veja quem já virou SF no futebol brasileiro e quem está a caminho com investimentos no futebol mundial. A empresa comprou integralmente o Genoa, da Itália, e adquiriu participação minoritária no Sevilha, da Espanha. Além disso, há interesse em comprar outras equipes no velho continente e ao redor do mundo. A Partner 777 também atua no futebol brasileiro, com participações sobre uma empresa, a 1190 Esportes, que é responsável por vender direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro. Ela também atua neste ramo e investe na Fanatis, serviço de streaming que transmite campeonatos de futebol para o mercado dos Estados Unidos. Depois de comprar o Genoa, o diretor-geral da empresa reafirmou a ideia de adquirir novos clubes. Inspirada em modelos de negócio como o Red Bull e do Citigroup, a 777 apresenta, em seu site, que tem mais de 3 bilhões de dólares em investimentos, mais de 15 bilhões de reais, na cotação atual, com cerca de 50 empresas. Mas confira e simule a tabela do Campeonato Carioca neste sentido. A 777 Partners tem a Coins em um time de basquete do Reino Unido, o London Lions, em uma agência de marketing que atua na NB, a Green Sports Management. Além da 1190 Esportes, que atua no ramo das transmissões esportivas e vende a exibição do Brasileirão no exterior. Os dois sócios fundadores da empresa são Stephen Pasco, 73 anos, e Josh Vander, 40. Em 2021, adquiriram 68 aviões do modelo 737 Max no valor de 3,7 bilhões de dólares, 19 bilhões de reais. Com isso, a 777 também é dona de duas empresas aéreas, a Flyer, no Canadá, e a Bonza, na Austrália. Mais soluções para os problemas do Vasco, contra o Aldax, geraram velhas e novas boas atuações. Mas cabe salientar que a negociação do Vasco ainda depende da aprovação dos conselhos. Não vinculante, porém a ideia é que o investimento das 777 partners acelere a recuperação do futebol, com reforços e infraestrutura. O prazo para fechar o acordo é dentro de 90 dias, e a empresa pretende assumir as dívidas e remodelar um dos maiores patrimonios do clube carioca. São Januário. Obrigado. Obrigado.